Grande é Deus, poderoso e santo, vamos exaltar o nome dEle, pois só Ele é digno. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo, por isso diante dEle nos prostramos. Deus, queremos o Teu nome agradecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome agradecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.